Vivo o tristonho A saudade ficou Vivo o tristonho Porque você me deixou E a nossa missa me acabou E até hoje A saudade ficou Ando muito mal e na verdade A danada da saudade Vive a me torturar As noites quando eu passo Tão sozinho Que não vem o seu carinho Dá vontade de chorar Ai 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 Vivo o tristonho Porque você me deixou E a nossa missa me acabou E até hoje E até hoje A saudade ficou Ando muito mal e na verdade A danada da saudade Vive a me torturar As noites quando eu passo Tão sozinho Que não vem o seu carinho Dá vontade de chorar Ai 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 Que não vem o seu carinho 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 E a nossa missa me acabou E até hoje Que não vem o seu carinho Que não vem o seu carinho E a nossa missa me acabou Que não vem o seu carinho E até hoje E até hoje A saudade ficou Que não vem o seu carinho Que não vem o seu carinho Que não vem o seu carinho E até hoje